e aí meus amigos vamos aqui trazer mais uma game play no fórmula 1 23 hoje o modo my team pra gente correr aqui no autódromo nacional de monza grande pleno da itália e monza corrida de casa da ferrari agora chegou a minha vez de usar aqui em monza o capacete que o sanz usou aqui na na vida real bom a melhoria de chassi que era para ser instalado aqui falhou a gente perdeu o terreno e pra vocês verem só uma coisa o williams vai ter o quinto melhor carro do grid nesse esse final de semana mas ali a gente está no bolo né enfim no campeonato eu tô na liderança com piastro segundo depois o verstappen russell pierre gasly volando nomes o pérez o alonso que já foram fora do barco seguimos com o gol aí leclerc o lausso álbum o hamilton drogo o saiz o sargent o magnusen o botas o stroudssonoda usou o jack durham e o nick devris a gente que visar equipe liderando depois maclaren e seres alpine red bull aston martin ferrari williams arrasa alfa romeu e alfa tauri então vamos lá para central de dados para confirmar a previsão do tempo e aí chegamos parece que o único momento de chuva no final de semana vai ser no segundo treino livre o restante do final de semana então com pista seca então como você já sabe eu vou fazer aqui os programas de p&d vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e a gente se encontra daqui a pouco já no treino de classificação e aí e aí e aí e aí e aí E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso Top 3. Verstappen, Ocon e Mestre dos Ajustes. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso Top 3. Que são Mestre dos Ajustes, Pérez e o Oscar Piastre. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A sessão terminou. Então vamos rever o nosso Top 3. Gasly, Verstappen e Logan Sargent. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Do Coelho aqui em Monza. E é isso, né? Final de semana, eu praticamente, acho que dá para acompanhar esse carinha aí, o Pierre Gasly e o Verstappen. Se tiver a coisa melhor do que isso é bônus. Aí meu companheiro de equipe, o Lawson. E dessa vez, apesar de ter muitos pontos de recurso, eu não comprei nada. Eu vou guardar os pontos que eu tenho atualmente para ver se eu compro uma melhoria ainda maior. Aí está o Lawson. Aí o Oscar Piastri. Sai o Bottas. Sai o Stroll. E está aí o cara, né? Max Verstappen. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q1. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos lá para o Q2. E aí chegamos ao Q2. Aqui em Monza. 15 carros apenas. O Pérez passou. Mas está sem carro. E o Gasly aí. O Gasly. Desde Spa. Desde Spa ele está que está. Então a gente tem aí o Gasly. Na pista. Aí o Jack Duha. O Jack Duha está por aqui também. Sai o Esteban Ocon. Album. O Stroll. Por enquanto só esses né. Enfim. Eu vou assistir aqui. O que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. O que os pilotos conseguem fazer de melhor. O que o dia tem? O que os pilotos conseguem fazer de melhor. E aí O que o dia tem? E aí E aí Voltamos Passei para o Q3 Aqui em Monza Aí o Hamilton foi o mais rápido agora Os nossos eliminados são O Russell, o Jack Durham O Leclerc, o Lawson E o Logan Sargent Então vamos lá para o Q3 E aí chegamos então Do Q3 Aqui Em Monza Aí já sai o Max Verstappen Primeiro a Aí a pista Sai o Hamilton Sai o Stroll As duas McLaren saindo juntas Olha aí As duas McLaren saindo juntas Tá faltando mostrar o sonho né Tá faltando mostrar a Ferrari que sobrou Mas quem sai é o Pierre Gasly O grande favorito Para a conquista Dessa pole Eu vou então assistir aqui O que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco estou voltando Com a minha volta Aqui no Q3 O que os pilotos conseguem fazer de melhor O que os pilotos conseguem fazer de melhor Você está bem? Motor desligado Motor desligado O que os pilotos conseguem fazer de melhor O que os pilotos conseguem fazer de melhor Muito bom Quer dizer É a primeira graders Vou colocar oЮBF Boa 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 O que vocês podem estar no Srtan E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Hamilton, Verstappen e Pierre Gasly. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Tchau, tchau. Chegou mais uma vez a hora do GP da Itália, aqui no amado e icônico Autofromo Nazionale de Monza. Com menor downforce e arrasto que qualquer outro circuito da temporada, esperem ver pilotos aproveitando ao máximo o efeito do cone de aspiração aqui hoje. Com velocidades máximas de mais de 350 km por hora, poucos lugares podem disputar com Monza o posto de circuito mais rápido da Fórmula 1. As áreas de frenagem brusca na entrada de cada uma das três chiquenes formam a maior parte das 11 curvas deste circuito de 5,8 km. E como se não bastasse o vácuo dos adversários, duas zonas de DRS incentivam disputas acirradas. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no GRID de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Considerando o resto do GRID, nós temos E Walter e Bottas começa a corrida no final do GRID. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. E o que seria do fim de semana do GP sem o primeiro e único Anthony Davidson ao meu lado? Para comentar tudo o que vai acontecer. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Lewis Hamilton. Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva com tantos carros bons de largada ao seu redor? Também estou ansioso para ver as diferentes estratégias em jogo hoje. Aqueles que começam com pneus macios com marca vermelha têm um pouco mais de aderência no início. Mas precisam aproveitar isso antes que eles comecem a se desgastar. A volta de apresentação começa nesta pista histórica na Itália. Alguns momentos monumentais na história aconteceram aqui. Será que vamos presenciar outro hoje? Enquanto os carros voltam para o grito para se alinhar para o começo da corrida, cada piloto deve estar querendo conseguir a melhor largada que puder e terminar a corrida de hoje no pódio. E se não der, pelo menos ficar na zona de pontuação. Vamos lá, estou chegando para alinhar exatamente atrás do Stroll. O Lawson e o Bota já vão alinhando. E vamos ter a largada autorizada aqui em Monson. O Lawson e o Bota já vão alinhando. E isso! Mas já foi em terceiro! É isso aí, foi em terceiro! Deixa eu ver aqui, será que eu não atalhei nenhuma curva não? Não, só aviso de colisão. Já que eu encontro o Gazinho não tem como brigar não, deixar ele passar. Mas que largada, hein? Depois até quero ver no replay. Olha lá, o Renault já caiu. Ah, a combustão interna tem que trocar, né? Lá em Singapur eu troco. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Isso também explica, né? Um pouco. É meu desempenho. Achei que eu tinha trocado um motor de combustão interna lá no Spa. E aí E aí O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro a frente na zona de DRS. Opa! Olha o tom verdadeiro do capacete. O Gazi já chegou, hein? O Gazi já chegou na luta pela primeira posição. O piloto da Red Bull acabou de assumir a primeira posição. Ok, tudo limpo. Já temos o primeiro abandono. É o nome de Sirius. O Pérez. Pérez porque o Russel está aqui, olha. O Russel está bem aqui brigando. E olha lá o Gazi superando as duas Red Bulls. Tem uma boa oportunidade para mudarmos nossa estratégia para o resto da corrida. Se quisermos. Começaremos num instante. Aguarde. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. aqui ó, o Gasly que estava na liderança acabou de parar o pneu Lula movendo o olho e a corrida está bem disputada olha esse desgaste do pneu tem que ir para o pneu médio né, quer dizer, voltar para o pneu médio estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios aí vai a maioria a maioria já indo para o pit a minha janela vai abrir na próxima volta use mais o botão de ultrapassagem hora de gastar parte dessa energia aí ó, até eu parar até eu fazer o pit stop, o Verstappen vai sofrer aí o Albon, o Albon também está de pendentura para ir até o final vai ali botando pressão no Verstappen eu vou aí segurando todo mundo o Gasly já vai passar o... o Gasly já vai passar o... o Gasly já vai passar o Stroll, já passou vamos lá ver o Gasly aí a brigar pela vitória novamente ok, ótimo voltar à pista vamos tirar o melhor desse reinício vamos lá é isso aí meus amigos, vamos lá para o Ultimares os oficiais da prova agora ligaram o DRS DRS ativo agora as últimas 3 voltas de corrida aqui tem Monza bom, vamos lá explicar o que aconteceu vocês viram aí teve duas, não uma, mas duas bandeiras vermelhas nessa última, excedi o delta e acabei tomando a posição de 5 segundos logo depois da relargada, o Albon quebrou o motor, abandonou a corrida o Verstappen não conseguiu desviar do carro do Albon, bateu e aí tivemos então o Safety Car, aproveitei para parar, troquei o pneu apaguei a posição e agora estou aqui ligando pela posição contra o Sages Gasly Segue lá na frente com Piastro segundo e vejam só, Jack Burhan Jack Burhan é o terceiro colocado o Han vai aí, já conquistando o seu primeiro pódio na Fórmula 1 bom, manobra, ótimo trabalho já passei o Logan Sages vamos ver se dá para pegar aí o Anton Gasly, então vai confirmando o seu o seu favoritismo com a vitória do Duva, que mal estreou e já vai pegar pódio vou usar o ERS para me defender do Sages mas será que o Gasly vai aceitar, quer dizer, o Piastro vai aceitar de boa peguei o DRS com o Sages leve sua última volta, última volta da corrida o Piastro tentou mesmo tentou e passou e Astro é o novo líder da corrida um minuto da maquinária acabou de assumir a primeira posição nossa diferença com o carro da frente é de 2.7 segundos mas vai de volta aí de volta é esse tanto de bandeira vermelha que teve que colocar e Astro na briga pela vitória e aí, será que tem de repente o Gasly tenta na Parabólica? vai tentar na Parabólica só para o espaço só vai ganhar o Piastro aí, vitória do Piastro quando o favoritismo era inteiro do Piastro e Gasly e eu chegando em 5º vitória no GP da Itália uma corrida histórica e uma conquista que enche qualquer um de orgulho fala pra mim, Anthony o que você acha que selou a vitória pra ele hoje? ter um carro confiável foi o fator mais importante hoje foi uma batalha de desgaste vimos que quem estava na frente tentava encontrar o equilíbrio entre pisar fundo e cuidar do carro para levá-lo até a última volta enquanto os vencedores se encaminham pro pódio nós só podemos imaginar as comemorações que vão acontecer na McLaren hoje à noite parabéns pra todos na equipe que garantiram a vitória e provaram que eles são uma força a ser reconhecida nas pistas aí o Piastro grande vencedor acabou né derrotou o favoritismo do Pierre Gasly e duas bandeiras da Austrália né o Durhan Jack Durhan tá no pódio como eu disse mal estreou e o Jack Durhan já tá no pódio então para o resultado final agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos não foi o resultado que o atual líder queria mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro depois de uma corrida incrível quem foi o melhor piloto do dia pra você Anthony Davidson? o Oscar Piastri tem meu voto hoje vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores a equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela bom? que final para mais um fim de semana de corrida agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima então tá aí a vitória do Oscar Piastri Gasly em segundo Jack Durhan pegando seu primeiro pódio em terceiro depois Oppon eu Lauren Sargent Russell Strong Leclerc e o Lando Norris aí completando a zona de pontuação em décimo o Lawson que largou na penúltima posição foi décimo primeiro uma corrida com tanta alternativa tanta reviravolta né no campeonato tem os 118 pontos de vantagem pro Piastri seguimos com Gasly Russell Verstappen Norris o Pérez o Ocon aí o Alonso que já saiu Leclerc Lawson Albon Sargent Hamilton seguimos com o Drugo Sainz o Magnussen o Stroll o Bottas o Jack Durhan o Di Sonoda o Zou e o Nick De Vries nas equipes a minha equipe liderando depois McLaren Mercedes Alpine Red Bull Aston Martin Ferrari Williams A Haas Alfa Romeo Piafa Tauri então vamos avançar ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso ver aí como é que a gente está de rivalidade e ver o que acontece antes da gente ir para Singapura e aí voltamos para encerrar o vídeo 3 a 0 no Vestapen tomei a punição nossa rivalidade está 4 a 2 ao meu favor tá aí eu o Lawson é a equipe ganhada de nível de fama e não vou ganhar o bônus de um patrocinador porque eu não cheguei entre os 4 primeiros valeu boa 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 quem dinheiro máximo quebreasa dianteira nos treinos 5 e já vou comprar aí ó já vou comprar a fabricação 3 por setor de aerodinâmica e vamos ver aí e vamos ver aí se vai ter alguma aposentadoria referente ao grid da terceira temporada vocês já sabem o Alonso pulou fora do barco da Aston Martin ainda no meio do caminho melhoria foi instalada melhoria foi instalada já programo aqui o treino do 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 Lawson beleza a melhoria de durabilidade falhou sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade vamos precisar falar com a equipe o que redesenvolver através da tela de P&D pronto já compro a melhoria de nível 3 pro pessoal de aerodinâmica olha olha o Lucão aí ó ele entrou em contato conosco para solicitar uma visita e o cara vou ter que recusar ah vou ter que recusar dessa vez não era uma decisão fácil mas você lidou muito bem com ela valeu e uma próxima vez aí sim a gente libera a visita para o Lucão aí ó vou comprar uma melhoria suprema por desgaste do pneu ó que é da geometria da da suspensão então tá aí já é uma melhoria suprema e ignoramos o Pirelli Hot Laps e chegamos então no final de semana no grande prêmio de Singapura nas ruas de Marina Bay então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre tá tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau